Eu tenho que se desculpar, você é o melhor pra mim, você sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que gostar de alguém Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais vou me entregar Eu tenho que se desculpar, você não sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que gostar de alguém Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é lá, eu te juro, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é lá Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é lá morsaão Para ir, tudo bem, você não sabe o que é lá temos Eu vou me entregar